Regularização fundiária, um tema de extrema importância para todos os brasileiros. Não só para aqueles brasileiros que eventualmente moram em imóveis irregulares ou que têm interesse em comprar imóveis que não têm uma documentação, como para qualquer brasileiro, qualquer pessoa que viva nas cidades, que vivam em ambientes urbanos, especialmente falando em ambientes urbanos. E por que esse assunto é tão importante e interessa a você do setor imobiliário? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Acompanha comigo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário. Hoje a gente vai falar sobre um tema de extrema importância que é regularização fundiária. O que é a regularização fundiária? Esse tema acabou ficando em evidência, especialmente depois que ontem foi lançado o programa Casa Verde Amarela, que é o novo programa habitacional do governo federal. A gente gravou um vídeo explicando todos os detalhes desse programa que eu vou deixar no card aqui, caso você não tenha visto. E uma das grandes prioridades desse novo programa habitacional vai ser justamente atuar na regularização fundiária. Mas no que consiste a regularização fundiária? O que é regularização fundiária? E por que motivo que ela é tão importante? Eu vou ler pra você a definição exata de acordo com a lei. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na prática, o que isso significa? Significa que determinados imóveis, que são imóveis considerados hoje irregulares, por exemplo, imóveis que foram construídos sem aquele alvará de construção específico e foi feita toda uma obra, ou imóveis que eventualmente foram edificados, foram construídos em áreas de invasão, áreas de posse, enfim, são todos aqueles imóveis que não são regulares, que não estão com a sua situação em dia. E, consequentemente, o proprietário, o suposto proprietário, que na verdade acaba não sendo um proprietário, mas vamos dizer, quem detém a posse desse imóvel hoje, acaba ficando numa situação de muita vulnerabilidade e muito risco. Por quê? Porque ela não tem a escritura pública desse imóvel e muito menos o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis competente. Nem todo mundo sabe disso, mas no Brasil a gente vive com esse problema de uma maneira muito abrangente, em uma larga escala, porque, especialmente nas cidades brasileiras, nas áreas urbanas, a gente vê uma série de construções, de autoconstruções, digamos assim, que foram feitas por diversos motivos. Eu não vou nem colocar a culpa nas pessoas que fizeram essa construção. Muitas vezes por ingenuidade, muitas vezes por falta de recurso, muitas vezes por necessidade, enfim, os motivos são diversos. Mas, anos e anos e anos, esse problema já vem se alastrando no Brasil e a gente vê muitas construções irregulares. E isso, como eu acabei de falar, acaba deixando o dono, entre aspas, quem tem a posse desse imóvel, numa situação realmente de muito risco. E quais que são os problemas que, geralmente, quem tem a posse desses imóveis sem documentação acaba enfrentando? O primeiro deles é, enquanto você não tem aquele documento, realmente atestando a sua propriedade, registro público feito da escritura daquele imóvel, você não consegue dizer que realmente você tem a propriedade, você é dono dele. Então, o risco de, eventualmente, você perder esse imóvel acaba sendo muito grande perto de outros imóveis aí que, realmente, você tem essa parte toda documental. Só que o problema vai muito além disso, né? Vai muito além de você ser dono ou não ser dono no papel daquele imóvel. Muitas vezes, quem mora nesses imóveis, eles não conseguem, por exemplo, ligar energia, solicitar serviços de concessionárias, água, luz, por diversos motivos, porque eles não conseguem comprovar aquela propriedade. Hoje em dia, isso já está até um pouco mais fácil, né? Concessionárias de energia e etc. acabam conseguindo fazer uma ligação. Mas para diversos outros serviços feitos através de concessionárias ou serviços públicos, como é o caso de esgoto, como é o caso de água, como é o caso de serviços básicos e essenciais para aquela moradia, muitas vezes acaba sendo impossibilitado por conta da falta da documentação desse imóvel. Outra coisa também muito importante é que, se o suposto dono desse imóvel, às vezes, quiser pegar uma linha de crédito para poder financiar ali uma obra, para uma construção, alguma coisa um pouco melhor, ele acaba também tendo mais dificuldades por conta de toda essa parte documental. Tudo isso acaba colocando em risco quem realmente está naquele imóvel, quem é o suposto dono daquele imóvel. Outro problema, ainda mais importante, na minha opinião, é que esses imóveis, sem essa documentação toda regular, sem essa documentação legal, acaba impedindo com que aquele imóvel faça parte do sistema financeiro de habitação no Brasil. Então, como a gente está falando aí, muitas vezes, de comunidades carentes, de áreas aí onde as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa, uma vulnerabilidade social, acabam precisando do imóvel, isso acaba prejudicando muito para que as pessoas possam fazer a compra de imóveis que estão nessa situação. Então, muitas vezes, você tem alguém querendo comprar um imóvel ali na sua comunidade, um imóvel ali no seu bairro, só que como esse imóvel não tem toda a documentação certinha, isso impossibilita, por exemplo, que aquele imóvel seja financiado. Então, para quem está querendo comprar aquele imóvel, não consegue, por exemplo, pegar um crédito lá na Caixa Econômica, com uma taxa de juros baixinha, e acaba estimulando um mercado paralelo ao mercado imobiliário, de financiamento direto, de contratos de gaveta, de financiamentos aí, inclusive, feitos muitas vezes até por agiotas, por outras pessoas que tentam intermediar aquela situação, e isso acaba fazendo com que a pessoa fique ainda mais em risco do que ela já está. Isso tudo sem falar na gestão de todo esse espaço urbano municipal, essa gestão que é executada pela prefeitura, muitas vezes, quando você está em locais onde você não tem essa regularização, e nem tem um incentivo para essa regularização, acaba sendo mais difícil para você poder gerir aquele local, aquele espaço. A prefeitura não consegue, por exemplo, fazer uma gestão eficiente de coleta de lixo, tratamento de água, coleta de esgoto, enfim, várias outras questões que são importantíssimas para o ordenamento urbano, de uma forma geral, digamos assim, e para poder trazer mais dignidade para aquele local. Bom, pessoal, tudo isso que eu acabei de falar, eu acredito que já seja motivo mais do que suficiente para a gente poder entender a importância da regularização fundiária. Por esse motivo, que foi colocado dentro desse programa habitacional novo, essa questão como uma das prioridades, tratar a regularização fundiária como uma das prioridades desse programa. E por que isso é tão importante, especialmente aí nesse momento que a gente está vivendo? Porque o déficit habitacional brasileiro é muito alto. O que isso significa? Significa que muitas pessoas hoje no Brasil precisam de moradia. Elas precisam ter condições para poder fazer aquisição dessa moradia. Se essas moradias que são de interesse delas não estiverem, por exemplo, regulares, elas não vão conseguir fazer a compra, a aquisição dessa moradia através de um financiamento imobiliário. E se elas forem para um mercado paralelo, além de ser uma coisa que coloque em risco a propriedade, acaba fazendo com que isso tudo saia muito mais caro, muito mais custoso, taxas de juros mais abusivas, enfim, uma situação que é muito complexa. Especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, taxas de juros baixinhas, financiamento imobiliário facilitado, se a gente tiver mais imóveis regulares, isso acaba sendo bom para todo mundo. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil você conseguir fazer a aquisição daquele imóvel, consequentemente, você ter a sua moradia digna, tranquila, para você poder morar e exercer os seus dias com muita tranquilidade, junto da sua família, sem precisar se preocupar tanto com essa questão que hoje coloca em risco muitas pessoas. Agora, eu alerto para uma questão muito importante, especialmente desse programa habitacional novo, que está se propondo a resolver, a ajudar a resolver, melhor dizendo, essa questão. É muito importante ter cuidado com o tipo de imóvel que será regularizado. Por quê? Porque por mais que você tenha construções sem essa documentação, você pode também ter muitas construções que não têm condições mínimas de habitabilidade e que acabam prejudicando ou colocando em risco a integridade física mesmo das pessoas que moram. Então, nem todos os imóveis podem ou devem ser regularizados. Por quê? Porque existem imóveis hoje que não têm a menor condição de ser habitado, seja porque coloca em risco a integridade física das pessoas que estão ali, ou até mesmo porque coloca em risco o meio ambiente, a sustentabilidade. A gente vê, por exemplo, muitas ocupações que estão ao lado de áreas de mananciais, que estão nas margens de rios, córregos, enfim, algumas questões muito sérias ambientalmente falando e que elas não têm condições e não deveriam ser regularizadas. Então, a gente espera que esse programa de regularização fundiária ele seja muito responsável nesse ponto para que não regularize todo e qualquer imóvel, mas que tenha critérios realmente para poder fazer essa regularização de uma forma tranquila e principalmente uma forma segura, não só para as pessoas, como também para o meio ambiente e para a coletividade de uma forma geral. E para fazer isso, para poder regularizar os imóveis, existem hoje instrumentos jurídicos que permitem com que você promova essa regularização fundiária. É óbvio que é uma coisa complexa, não é uma coisa tão simples assim. Você precisa ter a participação de alguns agentes públicos, inclusive outros agentes particulares, mas que representam serviços públicos, para que você consiga fazer isso da maneira correta e da maneira responsável. Esse programa habitacional, ao que tudo indica, vai ajudar em parceria com todos esses outros órgãos que a gente comentou, mas ele vai ajudar muito nesse propósito. Sobre todos esses meandros jurídicos, de que maneira que você pode fazer, não pode fazer, como que isso pode ser feito, quais são os problemas, as causas e as soluções, existe um material muito bom, feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma cartilha muito explicativa, muito legal. Caso você queira se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para que você possa acessar. Inclusive, muita gente tem questionado se esse deveria ser um dever do Estado, se isso deveria realmente ser uma coisa que o Estado está fazendo para poder atuar nessa regularização fundiária. E eu, na minha humilde opinião, eu afirmo que sim, tá? Eu acredito que sim. Por quê? Porque se existe hoje tanto problema de construções irregulares, se existe hoje tantos problemas nesse sentido, na minha opinião, não é porque o problema aconteceu hoje, é porque faltou o Estado ao longo de muitos anos permitindo com que essa situação chegasse até aqui. Então, nada mais justo e natural do que o Estado dar também a sua cota de sacrifício, a sua atenção, recurso inclusive financeiro falando, para que o Estado ajude a resolver esse problema. Por quê? Se ele existe, é porque faltou o Estado ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Agora, não adianta a gente resolver todo esse problema hoje e achar que está resolvido, virar as costas e achar que está resolvido. Por quê? Porque senão, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai olhar e a gente vai ter o mesmo problema. Então, é muito importante que a gente tenha políticas públicas de acesso à moradia digna para poder impedir que construções irregulares, que ocupações, que invasões, enfim, que outros tipos de situações acabem favorecendo esses imóveis irregulares novamente. Então, é muito importante a gente ter ordenamento, a gente ter incentivo, a gente ter política habitacional, a gente ter fiscalização, porque não adianta depois que está construído, você ir lá e falar que está construído errado. É importante você fiscalizar e evitar que esse tipo de coisa seja construído desde a raiz, desde o início, para a gente não ter esse problema lá na frente. E, para poder finalizar, eu queria lembrar que o direito à moradia é um direito de todos os brasileiros garantido no artigo 6º da nossa Constituição. Portanto, é dever dos governos, do Estado, de uma forma geral, criar, atuar em políticas públicas e medidas, em projetos de lei, enfim, trabalhar a favor dos brasileiros para que todos os brasileiros tenham acesso à moradia, moradia de qualidade, moradia digna, porque nada mais importante você ter segurança em tudo aquilo que você faz. A gente sabe a importância do lar, é no lar que os nossos sonhos aí são construídos, os planos são feitos, é para o lar que a gente volta depois de um dia difícil, de um dia alegre, é lá que a gente comemora junto, é lá que a gente chora junto, enfim. Para que todo mundo possa ter uma vida em abundância, é fundamental que se tenha um lar digno, seguro, e, portanto, esse é um direito garantido na Constituição de todos os brasileiros e que nós, brasileiros, devemos perseguir para que realmente ele seja atingido. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Uma breve reflexão sobre a regularização fundiária, esse assunto que acabou ficando em evidência, depois desse anúncio recente aí do novo programa habitacional do governo, que vai atuar com regularização fundiária dentro das suas prioridades, espero que você tenha gostado, eu queria aproveitar e perguntar a sua opinião. O que você acha dessas construções irregulares pelo Brasil? O que você sugere para que isso seja resolvido? Você acha que a regularização fundiária é um caminho interessante? Não é um caminho interessante? Escreve aqui embaixo no comentário que eu quero saber a sua opinião. Aproveito e te convido para poder se inscrever no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sino para poder receber as notificações, porque a gente tem vídeo todo dia sobre o mercado imobiliário e se você quiser ficar sabendo, se você quiser ficar informado sobre o setor imobiliário, não tenha dúvida, o local é aqui. Grande abraço, espero você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri